Olá pessoal, tudo bem? Hoje dia 29 do 3 de 2022 eu quero falar sobre o mundo real, né? Esse mundo real é onde a gente fala do risco. O risco ele existe, ele é iminente. Isso porque em tudo que fazemos, é claro, nós precisamos aí sim calcular a probabilidade de um imprevisto, de um acidente. Só que há momentos que a gente precisa ter uma percepção real dos riscos, né? Nós temos aí um caminhão prancha e esse caminhão ele está simplesmente recolhendo uma máquina. Na hora que eles estão fazendo ali o carregamento final dessa máquina... Qual? Seu app de vídeos curtos. Com a lança da máquina de uma reta escavadeira, levanta de forma irresponsável ali, como vocês estão vendo no vídeo. Levanta uma grade para que o outro profissional que está na parte de baixo, segure e ajude essa máquina a levantar esse material pesado que se encontra na traseira da plancha. Ele faz um intertratravamento ali para que a máquina não venha em movimento, se deslocar. Então a gente vê uma irresponsabilidade muito grande e ele acaba sendo esmagado por questões de acreditar que o acidente nunca vai acontecer. É uma tarefa rotineira pelo que eu vi. Vamos apreciar esse vídeo e vamos fazer aí a nossa análise de risco voltada a esse acidente grave que aconteceu.